E o que eu quero deixar no seu coração? Que Deus é o Deus impossível, que Ele pode todas as coisas, que Ele tem todo o controle nas suas mãos. E sabe aquela oração que você tem feito a Deus? Sabe aquele sonho, aquele projeto, aquela resposta que você precisa? Deus vai te entregar, Deus vai te abençoar, porque Ele é bom e Ele sabe o que está no seu coração. E quando você receber essa vitória, que você seja grato ao Senhor, que você possa entender que vale a pena as noites de oração, as lágrimas, o choro, os gemidos, porque o Senhor conhece o nosso coração. Que você possa receber essa vitória, que você possa receber essa resposta, que você possa receber tudo o que deseja o seu coração, porque o Senhor é bom.